Oi, tia, você fica no barco? Pode fazer o compartilhamento. Peraí que eu vou compartilhar. Você falou, vai no Google. É, agora você vem aqui, ó. Aqui? Aqui? Pessoal, só um minutinho. Todos vocês conseguiram copiar a revisão do tio Júnior? Eu imprimi. Sim. Sim? Então tá, que eu botei um pouquinho aqui mais, porque tem uns amigos aqui que não conseguiram. Ah, eu consegui, tia, consegui. Ah, então tá. Então agora vamos voltar para a nossa aula de história? Vamos? Sim! É, está me atrapalhando. Vai para o seu lugar, se quer você aí não, o seu lugar é lá. É, mas aí você fica conversando com Maria Vitória, fica brincando. Olha só. Vamos voltar para a história, por favor? Vamos lá. Agora ninguém mais fala aqui. Silêncio total. Página 303 que a gente falou, foi isso? Olha só. Alana, vou tirar você daí, Alana. Página 303, pessoal de casa, vamos. Alana, vou tirar você daí, hein? Eu tô terminando de fazer o dever, é dois tempos. Oi? Eu tô terminando de fazer o dever de matemática, é dois tempos. Vamos lá. Todos com o livro aberto, na página 303. Marcos, Nicolás, vai para o seu lugar. Olha a página mesmo, tia Bete. 303, olha só a galera da sala, vocês ficarem bonitos, acompanhar a leitura, eu deixo vocês ficarem 15 minutinhos, vocês baterem um papinho, tá? Então tá bom, vamos ficar quietinhos. Vamos fazer por merecer. O quê? É, vamos, colaborem para a leitura, e aí quando a gente acabar essas duas páginas, eu deixo vocês conversarem um pouquinho. Aí vai depender de vocês, tá bom, Enzo? Combinado? Ai, Anne, que saudade que eu tô de você, Rai. Tudo bem? Tudo. Tudo? Mesmo? Sim. Maria Helena, que saudade, você tá sumida, Maria. O problema de luz aí é o... Ah, tá bom. Theo, para de crescer, Theo. Gustavo, você tá um rapaz, Gustavo. Vocês estão muito lindos. Cresceu também. João, meu príncipe. Saudade de eu apertar você, João. Rayana Piera Sol, que saudade. Você tá uma moça, Rayana. Tô com saudade de todos vocês. De novo? Toda hora? Pode. Bom, podemos começar a nossa leitura agora? Sim. Oi? Ah, eu vejo você todo dia. Eu tava quando você não tava vindo, ó. Eu tava com saudade de você. Ó, meu coração pra vocês todos. Miguel, Miguel, veio só um dia e me abandonou, né, Miguel? Miguel, eu matei a saudade de Guilherme. Vamos? Ó. É essa aqui? Acabou? Vamos lá, a leitura? Isso, Maria Helena. Essa página. Vamos lá. Por favor, não me interrompam na leitura, tá bom? E já é difícil esse ventilador, esse barulho desse ventilador. Desliga um pouquinho, então. Desliga um pouquinho esse ventilador e deixa só o outro, que ele faz um barulho. Ai. Que diferença, né, gente? Então, vamos lá. Não, esse não, Giovanni. Eu falei pra você desligar? Tá difícil hoje, hein, Giovanni? Tá, deixa aí que é da tarde. Vamos lá. Explicações religiosas para o surgimento dos seres humanos. Ó, fique com um lápis na mão, que eu vou pedir pra vocês marcarem umas coisas importantes, tá? Pode. Pode. Ou marca texto, quem tiver. Além das teorias científicas, existem mitos antigos de diversas culturas e explicações religiosas sobre a origem dos seres humanos na Terra. Essas explicações existem há milhares de anos e varia de acordo com o lugar, o povo, a época em que foram criadas. Entre elas, há muitos que relacionam o surgimento do universo e dos seres humanos a divindades ou entidades de poderes sobrenaturais. Na Grécia Antiga, por exemplo, a criação do mundo é atribuída a uma divindade feminina. Vamos ler o textinho. Os gregos explicaram a origem do mundo com outro mito feminino, o da deusa Gaia, doadora da sabedoria aos homens. Ela limitou o caos, o espaço infinito, e criou um ser igual a ela própria, Urano, o céu estrelado. Pouco depois, Eros, símbolo do amor universal, fez com que Gaia e Urano se unissem. Desse casamento nasceram muitos filhos e assim a Terra foi povoada. A crença de que o universo foi criado por uma divindade, termina, feminina, está presente em quase toda parte. A fresca do século VIII, que representa a deusa grega Gaia, está vendo? Como se fosse uma foto dela, uma pintura, uma escultura, alguma coisa assim. Será que ele tirou o livro daqui? Aqui? O tia? Aqui? Aqui? Ah, não tirou não, que bom. O tia? Vou compartilhar. Só um minutinho. Aqui, né? A tia vai botar, vai apresentar a tela para vocês, tá? Não precisa tumultuar. Aonde? A tia vai botar, vai apresentar a tela para vocês, tá? Aqui? Ih, vou ter que voltar tudo aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bota essa régua dentro da mochila, por favor. Fala, Ria. Essa régua está boa. Oi? Essa régua está uma barulhada. Essa régua. Esse? Tá. Divindades masculinas, consideradas criadoras do universo da humanidade, também existem vários povos, culturas e tradições religiosas, como o hinduísta, brama, a islâmica, alá, a cristã, que é Deus, a tupi-guarani, que é a tupã, e a iorubá, que é o batalá. Na tradição orubá, por exemplo, a criação dos seres humanos é atribuída ao orixá, o batalá, que moldou com barro as figuras humanas e entregou a elas o chamado sopro da vida. Então, o que está explicando para a gente aqui? Cada um acredita, João, num Deus, né? Os índios acreditam no tupã, que é o Deus deles. Nós, cristãos, Deus, Deus propriamente dito. O islâmico, o alá, né? Quando a gente vê filmes assim, falam, ah, por alá, que alá nos salvem. Então, cada religião, cada lugar desse... Isso, bota a máscara direito para tapar o narizinho. Isso. Fala, Guilherme. Só um minutinho, o colega está falando. É, cada um acredita num ser de forma diferente. Vê Deus da sua forma, né? Da sua maneira. Vamos ler um textinho, para a gente poder... Entender um pouquinho, João. Tá, João, vamos ouvir. Vamos entender... Deixa aqui, não dá para aumentar mais, né? Dá. Vamos ler um textinho que fala assim, ó. Agora vamos conhecer a explicação dos indígenas... Dos indígenas cachuianas para o surgimento dos seres humanos. Então, assim, cada um deles tem um pensamento, acredita numa coisa, né? No surgimento, cada um da sua forma. Com esse textinho, nós vamos tentar entender um pouquinho a criação... As criações de Purã, é o nome do texto. Dizem os mais antigos que foi assim que o mundo dos homens começou. Purã, um belo rapaz, foi criado da terra por ele mesmo. Pois nasceu sem mãe. Olha só, eles acreditam nisso aqui. Cresceu até que se tornou um homem que conhecia as coisas da natureza e dos bichos. O homem nascido de si mesmo sentia-se só e resolveu criar alguém para conversar. Cadê o seu livro? Senta direito para você acompanhar a leitura. Isso não está nem na página que eu estou. O homem nascido de si mesmo sentia-se só e resolveu criar alguém para conversar. Foi à mata e cortou um pé de taberebá. Com a navalha que havia feito, começou a dar forma de gente no tronco de árvore. Olha só, hein? Purã esperou anoitecer. No outro dia, ao olhar o tronco de árvore de taberebá, moldado na forma humana, ele viu um jacaré. Eu não quero conversar com o jacaré, quero fazer gente. Decidido a tentar novamente, Purã derrubou outra espécie de árvore. Esculpiu, moldou, cortou aqui e ali e no outro dia foi ver o que tinha feito. Eu não quero conversar com o anta, quero fazer gente. Novamente, o homem que nasceu de si mesmo, resolveu talhar em outra espécie de árvore. Dessa vez, ele usou um belo pau d'arco. Vamos ver o que vai sair disso aí. Tem a figura dos índios, né? Vamos lá. Ele havia feito gente. Ih, será que ele conseguiu? Animado, fazia mais e mais pessoas. Dizia para cada novo ser vivente. Vão fazer aldeia rio abaixo. Ali tem mais água. E as criaturas embarcavam em uma canoa para fazer aldeia. Essa figura que a gente viu acima. O que Purã não sabia era que todas as suas criaturas não conseguiam descer muito rio. A cobra grande que ficava espreita engolia as canoas com todos os que estavam lá dentro de uma só vez. Olha só, hein? Será que era uma cobra gigante? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Posso continuar? Posso, Maria? Posso, João? Posso. Uma arara gritou quando a última canoa descia o rio. Uma mulher se assustou e se jogou na água, segurando-se em um galho. E, imediatamente, ela voltou para avisar Purã que a cobra grande havia engolido todos os seus filhos. Furioso, Purã pegou a navalha e desceu o rio com a mulher. Ela avisou onde estava a cobra grande e Purã conseguiu cortá-la ao meio. Todas as pessoas saíram. É, eu vou esperar, porque eu não posso competir com o ventilador, não posso competir com vocês falando comigo, eu não vou conseguir falar. Minha garganta já está doendo. Nós fizemos um combinado e vocês não estão cumprindo. Todas as pessoas saíram vivas de dentro da cobra. Antes de deixar a cobra grande apodrecer, Purã retirou todas as pinturas do corpo dela. E, até hoje, o povo castuiana usa esses desenhos para decorar seus objetos. E, assim, conta-se entre os outros castuianas do Pará como surgiram os homens. Oi, tia. Então, tudo é acreditar, não é? Eles acreditavam piamente nessa história, nesse índio, do Purã, nessa cobra. Agora, eu vou perguntar, isso é verdade? É mentira? A gente não sabe. A gente não sabe, não é? Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. Tia, uma coisa naquela história é verdade. Tem mesmo como se existisse uma cobra grande apodrecer? Oi, tia. Gostaram da história? Sim. Oi, tia. Sim. Oi, tia. Oi, tia, se existisse uma cobra grande apodrecer? Gente, aqui está uma discussão. Quem criou o homem, quem não criou. É. Essa página aqui, ó, nós vamos passar, porque são curiosidades, né? Depois vocês leiam. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Hã? Não, falei 15 minutinhos para terminar a aula. Ainda falta mais de 15 minutinhos. Aqui, ó, vocês escrevam aqui em cima, em casa. Faça uma pesquisa na internet sobre a maneira como algumas culturas e religiões abordam o surgimento do universo e dos seres humanos. Entre as diversas narrativas que você encontrar, escolha o que você mais achar interessante e escreva sobre ela a seguir. Depois leia a sua resposta para os colegas. Vamos fazer o seguinte. Abaixa a mão, Guilherme. Vocês vão fazer a pesquisa, né? Se você for escrever um pouquinho mais, não escreva aqui. Escreva num papelzinho à parte e cola aqui assim dobradinho. Eu acho que esse espacinho é pequeno. Quem conseguir escrever nesse espacinho pode ser. Não, mas você não vai copiar tudo. Olha, vou ler de novo para explicar. Faça uma pesquisa na internet sobre a maneira como algumas culturas e religiões abordam o surgimento do universo e dos seres humanos. Você vai copiar tudo aquilo que vier para você no Google, né? Aí ele fala assim, entre as narrativas, entre as pesquisas que você encontrar, você vai escolher uma, a que você mais achou interessante. Você vai pesquisar duas, três, vai ler as três, vai ver qual que você mais gostou. E vai copiar essa que você mais gostou. Pessoal de casa, entendeu? Pessoal de casa está me ouvindo? Sim. Sim. Fala, Guilherme, o que você quer falar? Oi, tia. Isso é para fazer agora, tia? O quê? Isso é para fazer agora. Só um minutinho, Giovanni. Fala para ele, o que é para fazer. É essa aqui que eu estou falando? Não, não tem problema, não. Isso é para fazer agora? Olha só. A questão 2, nós vamos fazer. Quero que vocês façam a questão 2 e 3. Podem fazer, galerinha de casa e galerinha de aula. Em silêncio aqui, em sala, por favor. Questão 2 e 3, para fazer agora. Então, eu vou fazer agora. E aí Bên qui é para fazer. Deixa eu ver quem estava com falta na primeira aula, se está aí online. Alexandre Almeida está aí, gente? Online? Galerinha de casa, vocês estão me ouvindo? Sim! Foi a última vez que ele foi na aula. Alexandre está em aula? Sim, eu acabei. Alexandre está em aula? Deixa ele, Enzo. Ele está falando comigo, Enzo. Kaique Rodrigues está em aula? Sim, estou aqui, tia. Está? Você não estava na primeira aula, por quê, Kaique? Ou você não respondeu a chamada? Não, que eu estava... É, não respondi, não. Não estou te ouvindo, não, Kaique. Você tem que responder a chamada, senão você fica com falta, meu filho. Luana e Marcelo, está online? Não? Então, só Kaique mesmo, né? Já botei a sua presença, tá, Kaique? Vocês têm que ficar atentos para responder a presença, senão vocês ficam com falta, gente. Não pode. Então, vocês estão fazendo a página 308, o número 2 e o número 3, tá bom? Ó, aviso responsável, que eu já coloquei no grupo da turma a correção da revisão de geografia, tá? E também já está na plataforma, tá? Sim, minha mãe já viu, tia. Já viu? Então, tá bom. Vocês façam a correção da revisão, vê se acertou tudo antes de fazer o teste, tá bom? Tá. Todos vocês ontem fizeram o teste de história? Sim. 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 Isso mesmo, muito bem. Todo dia tem que fazer um teste, tem que seguir o calendário, tá bom? Responsabilidade. Já terminou, Brian? Terminou, Alana? Fez até a letra C, letra B? Terminou, Maria Vitória? Ah, vou dar mais um tempinho para o pessoal terminar para a gente corrigir, tá? Tá bom. Pessoal de casa está fazendo o dever? Sim. Então, tá bom. Tá bom. Tchau. 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 E aí, já podemos fazer a correção da número 2? Hoje é teste de geografia, né? É, hoje é teste de geografia. Hoje eu vou falar com o seu pai, tá, Giovanni? Seu comportamento que não está legal não, tá? Tia, o conteúdo de geografia você colocou lá no grupo? Vamos corrigir a número 2, Maria Vitória? Vamos? Não vou botar no quadro não, tá? Complete a frase a seguir com a expressão mais adequada, Maria Vitória. Grande parte das religiões relaciona o surgimento dos seres humanos a ação de Deus, de Deus, de um Criador, de uma divindade, tá? Quem colocou de Deus, tá certo. Colocou? Pessoal de casa, colocaram? Sim. Sim? Sim. Então tá bom. A número 3. Leia o trecho da Lei Abaixo, retirada da Constituição Brasileira, de 1988. Depois responda as questões. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Qual é o direito abordado no trecho acima? O direito à liberdade religiosa. Isso aí. O direito à liberdade religiosa. O direito à liberdade religiosa. Fala, Gabriel. Pode colocar a liberdade de crença? Pode. Teve gente que colocou igualzinho, tá no texto. Mas pode botar também o direito à liberdade religiosa. Ou a liberdade de consciência e de crença. Eu coloquei. Eu também coloquei isso que você falou. Tá certo também, Gabriel. Ótimo. Letra B. Essa lei é plenamente respeitada pelos brasileiros? Sim. É? Professora, eu coloquei não. Existem pessoas desde antigamente que não respeitam as crenças de outras. Mas nem todas são assim. Tem algumas que respeitam. Por exemplo, minha mãe é matólica. Meu tio é da Matumba. Ei, Maria Vitória, pode parar. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Vamos corrigir a última. Essa lei é plenamente respeitada pelos brasileiros? Não, gente. Nem todos respeitam. Tem pessoas que estão tolerantes para a religião do outro. E tem a resposta que goda o livro. Mas quem quiser colocar com as suas palavras, melhor ainda, né? Nem todo mundo respeita a religião do outro. Tem gente que é intolerante com a religião do outro. Não é isso? Vocês têm mais alguma aula hoje? Não. Não. Não, agora. 10 para o meio dia. O pessoal de casa eu vou liberar agora, tá? Vocês podem sair da aula. Tchau, tia. Tchau, tia. Tá? Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Mais tarde, não esqueçam de fazer o teste, hein? Tchau. Boa semana, tia. Tchau. Tchau. Tchau, tia. Tem mais alguma aula? Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto